Olha só pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo para o canal pessoal, nesse vídeo vou estar mostrando para vocês aqui o canto do capelão, é um macaco aqui muito comum na nossa região que canta aí assim para marcar seu território, observe que ele está aqui marcando seu território com essa cantoria, ele canta muito alto, observe que é muito alto aqui conhecemos esse macaco como capelão, mas em outras localidades conhece como bugio entendeu, é com outros nomes, mas aqui nós conhecemos como capelão é um animal que tem essa cantoria bastante alta, vou tentar aqui me aproximar um pouco estou aqui na roça de cacau, roça de cacau e bem próximo aqui tem uma mata olha, uma mata aqui, aonde tem muito esse macaco, tem muito mesmo eles fazem zoada pessoal, fazem zoada, vou tentar aqui me aproximar um pouco já vai aproveitando aí, aproveitando aqui a oportunidade para pedir para você que se você é novo no canal aí se inscreva e ative o sininho para você ficar por dentro de novos vídeos pessoal, estão aqui ó, essa junquilha aqui ó, lá ali atrás, estão ali atrás olha pessoal, o vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado aí, se você gostou deixa o like aí, compartilha com os amigos pessoal, até o próximo vídeo e aí Se inscreva no canal.